Oi, oi! Seja bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Convido você para ficar até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar bastante dica legal, uma decoração bem top, que vai ficar bem bonita. Esse bolo, gente, é um bolo do Rei Leão, sendo feito na forma de 30 por 20. É um bolo que vai pesar em torno de 3 quilos a 4 quilos. O peso, gente, pode variar de acordo com o recheio. Recheios mais pesados, como brigadeiro, prestígio, doce de leite, é mais pesado. Aí acaba pesando mais. Mas recheios tipo mousse de leite ninho, mousse de morango, mousse de maracujá, são recheios mais leves. Esse que você está vendo aí é mousse de chocolate. Já tem receita no canal ensinando tanto mousse de chocolate quanto a massa de chocolate. E para fazer esse bolo, eu utilizei a massa que tem no canal de bolo de 3 quilos. E 3 receitas daquela de mousse de chocolate que tem aí no canal. Aí, gente, eu recheio o bolo. Lembrando que é muito importante a gente montar o bolo na forma. Eu tenho costume de fazer assim. Porque eu acho que fica mais fácil para decorar depois. Porque fica mais certinho. Aí vocês vão reparando que eu vou aplicando chantilly. E esse bolo vai ter uma aplicação de papel de arroz. Então, nesse bolo eu vou ensinar vocês como aplicar o papel de arroz para não ter mais problema com isso. Combinado? Aí vocês vão reparando que eu vou passando a espátula para deixar o mais retinho possível. É muito importante a gente fazer isso. Porque já que a gente vai vir aplicando papel de arroz para o bolo ficar bem retinho mesmo. E o papel de arroz aderir de forma correta. Aí, gente, vocês podem reparar também que em cima eu fiz uma camada um pouco mais grossa de chantilly. Porque em cima vai ter o papel de arroz direto e depois não vai ter bico em cima. Porém, a lateral eu faço uma camada mais fininha, só uma pré-camada. Porque depois a gente vai vir com o bico de confeitar. Então, não tem necessidade de muito chantilly. Aí, gente. Enquanto eu vou fazendo essa pré-camada, eu vou pedindo para vocês, se você não é inscrito. Por favor, bora se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Que o canal, chegando em 30 mil inscritos, traga um vídeo bem top para vocês. Combinado? Então, bora se inscrever. Deixar o like também, se tiver como, se você estiver gostando do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Deixa de qual cidade que você é que eu quero saber também. E também, além de compartilhar, se inscrever, é divulgar o canal aí. O que puder para ajudar o canal. Eu agradeço muito vocês. Porque o conteúdo eu faço com muito carinho. Faço os vídeos com muito carinho. Então, espero que vocês possam me ajudar aí compartilhando também. Aí, vocês vão reparando que eu vou aplicando chantilly. E uma coisa que vocês podem reparar é que o chantilly está bem lisinho. Porém, não está um chantilly mole. Esse chantilly que eu estou utilizando é o chantilly amélia. Já tem vídeo no canal ensinando como bater o chantilly amélia. É muito importante que se você for utilizar ele, além dele estar muito gelado, que isso é muito importante, nunca bata um litro todo. Eu vejo que muita gente fala que não consegue dar ponto no amélia e tudo mais. Mas porque, provavelmente, a maioria das pessoas acabam batendo o litro todo. E se você bate um litro de amélia sem leite ninho, sem nada, igual eu bato, por exemplo. Pode acontecer do ponto ficar muito mole e não dar ponto de acordo com a marca da sua batedeira, a temperatura. Então, é muito importante que se você for bater chantilly pura igual eu bato o amélia, você bate aí no máximo umas 750 ml. Mas eu indico mesmo de meio e meio litro, que geralmente é o que eu faço. Aí, esse bolo que vocês estão vendo, como eu falei, é numa forma de 30 por 20. E ele ficou com 10 de altura. Aí, sobre o recheio, como eu falei, que é mousse de chocolate, o mousse de chocolate deixa o bolo mais alto. Então, ficou um bolo bem altão mesmo. Aí, sobre a quantidade de chantilly que eu utilizei nesse bolo, eu utilizei 800 ml de chantilly. E lembrando que eu utilizei 800 ml de chantilly amélia. Porém, tem algumas marcas que rendem um pouquinho mais, tem umas que rendem um pouquinho menos. Então, é muito importante você conhecer seu chantilly para bater a quantidade correta. E vocês vão reparando também que sempre eu vou retirando o excesso em cima, preenchendo e eu deixo o bolo bem quinadinho. Eu gosto bastante dessas formas retangular alta, porque geralmente elas são bem quadradinhas. Tem algumas formas que geralmente o pessoal usa, que é aquela retangular um pouco mais baixa. Porém, a retangular um pouco mais baixa é difícil de achar essa bem quadradinha. Geralmente, ela é meio arredondada nas beiras. Então, eu gosto desse jeito, porque aí a quina fica bem marcadinha mesmo, utilizando essas formas que é bem quinadinha. Então, fica bem bonito mesmo. Aí, vocês vão reparando que eu vou aplicando chantilly, retirando onde tem excesso, e colocando esse excesso onde que falta. Então, não tem desperdício de chantilly, fica muito top mesmo. Vocês podem reparar ali nesse momento, se você não reparou direito, pode voltar 10 segundinhos do vídeo, que vocês vão reparar que ali não tinha preenchido tão certinho o chantilly. Então, o que eu faço? Eu coloco o chantilly novamente, e passo a espátula para deixar ele bem quinadinho. Agora, eu vou vir aí aplicando papel de arroz. E o papel de arroz, a cliente já tinha trazido para mim. Então, não fui eu que comprei o papel de arroz. Então, o papel de arroz não era da melhor qualidade o possível. E acabou que ele estava... Sabe aquele papel de arroz que dá umas rachadinhas e tudo mais? Mas não foi problema na hora minha de aplicar o papel de arroz. É porque realmente ele já veio dessa forma, porém, a cliente já tinha trazido papel. Então, eu apliquei dessa forma mesmo. Mas, no fim das contas, ficou bem bonito. Aí, vocês vão reparar uma coisa. Eu vou colocando o papel de arroz, e eu sempre vou colocando do meio para fora, para ele ficar bem aplicadinho. E eu não sei se no vídeo vai aparecer tão direitinho, mas o papel de arroz é completamente normal ele enrugar. Eu sei que muita gente fica preocupada, porque nunca utilizou. Aí, coloca o papel, começa a enrugar, fala, nossa, o que eu fiz de errado? O que será que está acontecendo? Mas não é problema com você. É que realmente o papel de arroz enruga. Então, o que a gente tem que fazer? Olhem para vocês verem que ele está enrugadinho. Isso acontece porque o papel de arroz é um papel muito seco. E depois ele absorve a umidade. Então, a gente tem que reaplicar novamente esse papel, para ele voltar a ficar lisinho. Então, vocês viram que estava todo enrugado. E agora, eu venho com a palma da minha mão, de forma bem levinha, para não danificar o papel, passando para ele ficar bem lisinho. Então, fazendo dessa forma, seu papel não vai ficar enrugado, vai ficar bem bonito. Então, pode fazer dessa forma, que fica bastante top. Olhem para vocês verem que eu vou com a mão bem levinha mesmo, e vou passando como eu tinha aplicado da primeira vez, sempre do centro para fora. Por que é muito importante a gente fazer isso? Se a gente faz de fora para dentro, pode acabar empurrando bolinhas de ar para o centro do papel, e depois pode acontecer do papel querer soltar e não ficar tão legal. Então, é muito importante a gente aplicar dessa forma, para ficar o mais perfeito o possível. Aí, gente, agora eu já estou fazendo isso aí, para deixar o papel bem lisinho, vou vir fazendo o trabalho de bico. Sobre o trabalho de bico, para mim fazer o corante, a tonalidade que vocês vão ver, eu utilizei um pouco de amarela gema, e um pouquinho de laranja bebê. Olhem para vocês verem que lisinho que ficou. Inclusive, se você não reparou muito, volta um pouquinho o quanto o papel estava enrugado, para vocês verem a diferença que faz. Aí, tem um pouco de amarelo gema, e um pouco de laranja bebê. Aí, gente, o que acontece? Quanto a gente faz o bolo aí na hora que vai filmar, não sei porquê, mas não fica com a cor que geralmente fica. É assim presencialmente. Porém, vou colocar uma fotinha aqui de lado, para vocês verem a cor que realmente ficou. E, pessoal, na foto dá para vocês verem um pouco como que ficou. Na foto ficou um pouco mais similar do que estava presencialmente, porém, presencialmente estava mais forte ainda, e estava mais puxado para um tom alaranjado do que aí, porque aí está mais amarelado. Aí, gente, eu estou fazendo um trabalho de bico, e esse bico que eu estou utilizando é o 113 da Wilton. Ele é um bico que fica bem bonito, é bem facinho de trabalhar e é bem rápido. Então, se você quer praticidade e trabalhar com o bolo de forma bem rápida, para decorar, pode utilizar esse bico que vai ficar super top. E olhem para vocês verem que bonito que fica. Lembrando que aí eu estou fazendo um babadinho, que eu quero ele mais marcadinho. Porém, se você quiser também, o que você pode fazer? É só você fazer ele pressionando um pouquinho menos e subindo, ou subir um pouquinho mais rápido, aí ele vai ficar uma camada mais fininha de chantilly, e não vai ficar tão onduladinho assim, ele vai ficar mais retinho. Porém, eu gosto mais dessa forma, mas aí do jeito que você achar melhor. Aí, gente, o que é legal dessa decoração que eu estou ensinando vocês? Ali acabou que não ficou do jeito que eu queria, então eu vou retirar. Lembrando que esse trabalho é bem legal por causa disso também, porque se você tiver problema, você pode retirar sem problema algum, não vai danificar o bolo. E aí, gente, eu vou apenas subindo. E por que eu gosto desse trabalho de bico? Ele é um bolo que vai pouco chantilly, e não pela questão da gente economizar chantilly, mas sim porque a maioria dos clientes não gosta de bolo com muito chantilly, porque muita gente não gosta. Então, eu gosto desse bico porque ele é um bico bem econômico mesmo, e vale bastante a pena. Então, se você não tem um bico como esse, bora comprar aí. Esse é o 113, porém tem o 112, tem o 115, tem da Mago, tem da Wilton, tem da Bricoflex, se eu não me engano, tem. Tem de diversas marcas aí no mercado. Celebrate. Então, a marca que você achar, pode utilizar desde que seja um bico folha, que fica bem bonito mesmo e fica bem legal. Aí, vocês vão reparando que esse trabalho, ele é muito rápido para fazer. Então, vocês podem até reparar que esse vídeo não está acelerado. Esse foi realmente o tempo que eu utilizei para mim decorar esse bolo, que foi em torno de uns 15, 20 minutinhos, porque realmente esse bolo é um bolo bem rápido de fazer e fica bem bonito. Então, gente, eu vou pegar novamente um pouquinho ali de chantilly, encher a manga de confeitar, para a gente voltar aí. Aí, novamente, vem subindo. E como eu falei para vocês, ele usa pouco chantilly, então, você pode utilizar isso sem medo. Aí, o que acontece também? Muita gente me pergunta em relação ao ponto do chantilly amélia. Eu estou utilizando o amélia. É muito importante que, se você for utilizar ele, você tem que ir batendo ele, começa na baixa e vai subindo de forma gradativa. Então, vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4, e você vai subindo sua batedeira. E eu gosto até chegar àquele ponto que é praticamente o ponto do buraco, que é um ponto bem firme mesmo. Aí, para a gente decorar esse bolo. Eu sei que muita gente vai falar que aquele ponto na amélia estaria muito poroso, porém, não está. Eu trabalho dessa forma. Não fica poroso, porque o que acontece? Chegou naquele ponto, aí eu vou dar 8, por exemplo, eu vou para 7, aí eu deixo bater um pouquinho na 7. Aí, dá 7 para 6, deixo bater um pouquinho na 6. Dá 6 para 5, deixo bater um pouquinho na 5. E vou fazendo isso até chegar no 1. Aí, quando chega no 1, o chantilly já está bem firme e super lisinho. Então, fica perfeito, na minha opinião. Aí, gente, agora eu vou vir fazendo o trabalho de bico nesse bolo. E como eu falei para vocês, quando a gente grava, assim, realmente não fica a cor que está presencialmente. Presencialmente, estava uma cor muito mais viva e muito mais bonita. Porém, para quem quer saber o corante que eu estou utilizando aí, o corante é verde, só chama verde mesmo, não é verde folha, é só verde mesmo. E é o verde em pó da Arcolor. Aí, gente, eu vou fazendo um movimento aí de cordinha. Ele fica bem bonito mesmo. Vocês podem reparar que ali dentro até parece uma cordinha mesmo. E o bico que eu estou utilizando é o bico 2F da Mago. Ele é um bico grande, eu acho que fica bastante bonito, com resultado bem legal, porque ele, diferente do 1M, por exemplo, ele fica um trabalho diferente, porque ele tem umas ranhurinhas, assim, mais abertinhas. Então, fica super diferente e super bonito. Então, se você não tem esse bico, dá uma procuradinha aí na sua cidade, na sua região, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho que é um dos bicos mais bonitos que tem aí para trabalhar. Aí, depois, eu vou chegar mais de perto e vocês vão poder ver melhor. Inclusive, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Por quanto que você venderia esse bolo? Aqui na minha região, o valor é mais barato que alguns lugares, um pouco mais caro. Então, como eu sempre falo para vocês sobre o valor de bolo, varia muito de região para região. Gente, agora eu vou fazer um movimento, assim, de trançadinho ali embaixo, que é a mesma coisa que eu fiz em cima, eu estou fazendo embaixo, porém, com bico menor. O bico que eu estou utilizando embaixo é o bico 4B da Mago. Aí, gente, enquanto eu vou fazendo isso, eu vou falar sobre o valor do bolo. Esse bolo eu vendi no valor de R$120, porque a cliente trouxe o papel de arroz, então, eu cobrei realmente o valor só do bolo. Porém, como eu sempre falo para vocês, pode depender da região. Tem algumas regiões que é mais barata, tem umas que é mais caro. Mas por que é muito importante você calcular o valor do seu bolo para saber realmente quanto que você tem que cobrar? Porque, por exemplo, eu pago R$3 na farinha de trigo. Sei que tem pessoas que pagam R$2 e tem pessoas que pagam R$5 na farinha de trigo. Então, não tem como, por exemplo, a pessoa que paga R$2 vender o bolo no mesmo valor que a outra que compra por R$5. Então, é por isso que é muito importante a gente calcular e descobrir quanto realmente a gente gasta para fazer o bolo para chegar no valor correto se cobrar do bolo. Combinado? Então, esse bolo eu vendi no valor de R$120 e comenta aí nos comentários que eu quero saber por quanto que você venderia esse bolo e de que região e cidade que você é que eu quero saber também. Então, gente, o bolo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar mais de pertinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Muito obrigada a todos que compartilham, que se inscrevem aí no canal. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até o próximo. E tchau, tchau. Tchau.